12 e 4, boa tarde pra você que sintoniza o SBT Canal 10, é sempre bom contar com a sua audiência. Você que tá nesse horário bacana, horário de almoço, pode se ligar na dica que a Marcinha tem, é sempre bom, viu? Amaral, joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon. Bom, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa. Isso mesmo. E você, e tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Morar com você. Beleza, Marcinha. 12 horas e 6 minutos. Vamos falar de manifestações hoje pela manhã na avenida que dá acesso à refinaria de Manaus, a refinaria Isaac Sabá. Manifestantes cobraram melhores condições para desenvolver suas atividades na área da refinaria, que vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa da comunidade, a repórter Laila Pereira. É isso mesmo. O protesto já encerrou, mas nas primeiras horas da manhã, cerca de 400 trabalhadores se reuniram aqui em frente à refinaria de Manaus para se manifestar. E quem vai falar um pouco mais sobre esse protesto é o presidente do Sindicato dos Petroleiros. Acácio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que foi essa manifestação, porque hoje vocês paralisaram e fizeram esse protesto aqui em frente à refinaria de Manaus. Bom dia. Foi um protesto para chamar a atenção da direção da Petrobras, para chamar a atenção da direção das contratadas que atuam aqui na Petrobras. Nós estamos buscando melhoria de condições de trabalho para esses companheiros terceirizados e também estamos na nossa campanha reivindicatória. Nossa campanha reivindicatória, nós hoje estamos discutindo uma questão mais de manutenção da Petrobras como uma empresa integrada. E a nossa luta é para que ela não pare de investir, para que a Petrobras não deixe de ser operadora única do pré-sal e que continue alavancando o desenvolvimento do nosso país. A situação de hoje faz parte de um movimento nacional? Faz parte do movimento nacional, nós estamos com uma greve aprovada por conta da nossa campanha reivindicatória. Esta greve vai ser debatida agora no Conselho da Federação Única dos Petroleiros em Brasília, onde será definida a data da deflagração do movimento. Obrigada, Cássio Caneiro, pelas informações. Presidente do Sindicato dos Petroleiros, como ele falou, uma greve já foi sinalizada. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Muitas informações, pelo menos três horas de paralisação, que prejudica muita gente, inclusive empresas que não têm nada a ver com isso, como é o caso da Fogaz, que só teve os caminhões liberados para fazer as entregas diárias depois que a manifestação teve fim. Não é a primeira. Aliás, eu acho que esse ano, isso aqui já deve ser a 12ª manifestação em frente à refinaria de Manaus dos trabalhadores de empresas terceirizadas, que na verdade prestam o serviço para a Petrobras. Então, tem esse movimento que cobra melhoria nas condições de trabalho e sempre cobrando, cobrando, cobrando. A gente não vê ali uma mobilização do Ministério Público do Trabalho. Ou se há algum tipo de mobilização, eu acredito que não encontra determinantes para punir essas empresas. E aí os trabalhadores, mais uma vez, fazem essa manifestação que já está passando, na minha opinião, de manifestação. Já não é mais um ato de manifestação por melhores condições de trabalho. Já está se tornando um ato político. E não pode, de maneira nenhuma, a representatividade de uma instituição que representa o trabalhador se transformar em instituição política, literalmente. É o que está acontecendo. E, infelizmente, se derivar totalmente para este lado, vai perder a origem. Vai perder, inclusive, a razão. Tem que tomar cuidado com isso. Meio dia, nove minutos, vamos falar de outra manifestação. Desta vez, dos mototaxistas que estão aguardando o resultado da licitação pública. São mais de 1.600 que, infelizmente, estão prometendo fazer uma grande manifestação, um grande protesto contra a fiscalização da SMTU. Vai entender, né? Mas, para que fique mais claro, vamos trazer o resultado disso na tela do programa da comunidade. Solta o Fred Rocha. Pois é, Amaral, bom dia. Os mototaxistas iniciaram o protesto aqui pela Avenida do Samba e percorreram pelas ruas aqui da capital. A maioria deles participou da segunda fase da licitação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Mas, o fato é que nós sabemos que esta etapa do processo foi suspensa pelo Ministério Público Estadual. E a SMTU já iniciou as fiscalizações aqui na capital. Como nós sabemos, ontem, na Zona Leste, muitas motos foram apreendidas. Aqui ao meu lado, Jorge Aguiar, líder dos mototaxistas. A insatisfação de vocês é justamente essa? Exatamente. A nossa insatisfação é porque não pode começar uma fiscalização tendo em vista que o processo licitatório está parado por conta de um pedido do Ministério Público, né? Prejudicando, assim, todo o processo, todo o pessoal que participaram da licitação. Essa fiscalização antecipada está totalmente devida, prejudicando aí, ó, milhares de mototaxistas, pais de família que têm contas, que têm motos para pagar, têm aluguel e etc e tal. A gente acha totalmente devida. Além desse protesto, o que vocês pretendem fazer para cobrar mais uma ação efetiva do Poder Público? A gente vai agora se reunir, depois, deliberar e a gente vai também entrar com o mandato de segurança pedindo, pedindo que pare essa fiscalização por conta que o processo não está na sua totalização, ou seja, ele não tem uma eficácia, ele não está emancipado. Vocês reclamam também que o número de vagas que foram oferecidas nesta segunda fase da licitação não condiz com o número de mototaxistas que desejam trabalhar na profissão, É isso aí. Segundo a lei 1763, ela só nos deixa como vagas 3.303, certo? Que temos aí perto de mais de 15 mil mototaxistas nas ruas de Manaus e todos querem participar do processo, quando nesse processo agora só foram habilitados cerca de 1.630. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Segundo a SMTU, são cerca de 10 mil mototaxistas aqui nas ruas da capital. 1.600 já estão regularizados, outros 1.600 estavam aí nesta segunda etapa da licitação, mas agora esperam aí algo para ser resolvido em relação a esse embrole envolvendo tanto a MPE quanto a SMTU para poder aí saber se poderão ou não trabalhar como mototaxistas aqui na capital. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações fica claro. E é bom a gente deixar isso ainda mais claro que não tem como fazer uma licitação com 15 mil vagas. Tá, não é desse jeito. Aliás, até não vai ter mototaxista para preencher todas essas vagas. Essa é que é a realidade, porque poucos são aqueles que se adequam dentro do perfil exigido no edital. Agora, uma coisa é certa. Se há um edital, se foi publicado um edital, se os mototaxistas preencheram os requisitos exigidos dentro do processo de licitação, que seja, portanto, concluído. E que se tenha lá os 3.303 dentro daquilo que é necessário para fazer aquilo que é prometido pela lei, pela regulamentação da categoria, para que eles rodem na capital dentro daquilo que foi estabelecido. Não dá, é claro, para fazer uma licitação para 10 mil, mas dá para concluir a licitação que começou e que, infelizmente, não terminou. E o Ministério Público entrou por conta da denúncia dos próprios mototaxistas, que acharam irregularidades dentro do processo. E agora tá reclamando do MPE? Deixa concluir as investigações, porque se tem irregularidade, é bom que sejam corrigidas. 12 horas 13 minutos. Vamos falar com... O que é, diretor? Ah, é? Então tá. Vamos chamar a Marcia Lasmar, que tá trazendo mais uma dica pra você. Marcinha, na tela, fique atento. Você que é mãe, tá sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para a sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você. Coca-Cola Pet Retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente que você leva de volta para o mercado e troca por uma cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável, de 2 litros. É só felicidade e economia. Amaral, é contigo. 12 e 14, vamos com a repórter Marquinhos Pereira, que tem informações sobre um mutirão da justiça, que agora é itinerante e leva serviços do judiciário ao cidadão. Na tela do Agora, Marquinhos Pereira e as informações. É isso mesmo, Amaral. O ônibus da justiça itinerante já está aqui na Delegacia da Mulher uma semana e vai ficar mais uma semana. Até sexta-feira da semana que vem, as pessoas interessadas podem vir até aqui. Aqui ao meu lado está a advogada, Roberta Sena, que vai explicar pra gente quem é que pode vir até aqui, que tipo de serviço é oferecido. Nós convidamos toda a sociedade, aquelas pessoas que estão interessadas. O ônibus oferece os serviços de divórcio, desde que seja consensual, ou seja, ambas as partes queiram. Pra isso, trago os documentos necessários, como a sexta-feira de casamento e os documentos pessoais. Bem como também tratamos assuntos referentes à pensão alimentícia. Aquela mãe ou aquele pai que está com dificuldade, está cobrando os alimentos que é direito inerente à criança. Então, também podem estar trazendo os documentos, como a sexta-feira de nascimento e os documentos pessoais. E aquele pai também que teve a dificuldade de estar registrando seu filho e hoje está reconhecendo, nós também estamos tendo o serviço da investigação de paternidade. Investigação não, reconhecimento de paternidade voluntário também. Ok, obrigada pelas suas informações. O atendimento começou às 8 horas da manhã, hoje, e todos os dias é assim. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze. E as informações, você também vai acompanhar agora na tela do programa da comunidade, outras informações sobre uma fiscalização a farmácias aqui da capital. Quem traz os detalhes na tela do Agora é a repórter Laila Pereira. Amaral, a Vigilância Sanitária fiscalizou na manhã de hoje três drogarias. A última delas foi interditada. Quem vai dar mais informações para a gente é o Fábio Markendorf, ele que é fiscal de saúde. Fábio, então, por que essa última foi interditada? Ela já havia sido interditada parcialmente antes. Correto. A drogaria foi interditada por que oferecem risco à saúde pública, pela aplicação de injetáveis por práticas comerciais e podem levar a prejuízos sérios à saúde do consumidor. Entre elas, venda de medicamentos fracionados e a própria aplicação de injetáveis em si e em condições de higiene muito precárias. Agora, os medicamentos vão ser apreendidos? Essa drogaria pode ser mutada também? Os medicamentos irregulares já foram apreendidos no alto da inspeção. A drogaria está sendo interditada no momento. Só vai reabrir quando estiver regularizada, na parte estrutural e documental. Pois é necessário ter um farmacêutico respondendo legalmente pelo local. E a questão de estrutura, as práticas comerciais irregulares terão que cessar. Ela possui a licença para funcionar? Negativo. Não possui licença, tampouco o farmacêutico responsável. A atividade aqui é existida clandestinamente. Ok, obrigada pelas informações. Amaral, a proprietária, além de responder administrativamente, ela ainda pode responder judicialmente. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. Esse tipo de fiscalização é fundamental que a gente vê de placa, escrita assim, farmácia. Aí você entra, tem um monte de remédio, mas não tem o alvará de funcionamento, não tem a licença, não tem os pré-requisitos necessários para funcionar dessa maneira. E às vezes tem remédio adulterado, com prazo de validade vencido, vendendo remédio que não pode vender. Não tem a figura do farmacêutico, ou seja, um risco generalizado para a população. E a placa ali não economizou na placa não, né? Volta a imagem rapidinho, Cristiano. Não economizou na placa. A placa é gigante. Volta só mais um pouquinho, Cristian. Aí, ó, olha o tamanho da placa lá da farmácia gigante, que não economizou na placa, mas não tinha um documento. É brincadeira. 12,18. Só a Márcia Lasmar para trazer agora uma dica especial para você que se liga na beleza, para melhorar, né? Para melhorar a nossa tarde. Massinha com você. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12,18. Já, já, depois do intervalo, tem semanas premiadas. Pegue o seu agora impresso. Faça a sua simpatia de sorte igual faz o Gato Júnior quando o Flamengo joga. Nem sempre dá certo, mas de vez em quando, de vez em quando ele ganha. 12,19 e a gente volta já, já.